Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bom dia para vocês, galera. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o BBB 2019. O BBB acabou, mas as polêmicas continuam, ok, galera? Então vocês vão entender o que está acontecendo entre Hannah e Alain, né? Colocamos aqui um vídeo esta semana sobre este casal ou ex-casal. E eis que surge a verdade. Antes, vocês comentem aqui o que vocês acham deles, hein? Alain e Hannah, vocês curtem esse casal? Sim? Não? Põe aí, Hot. Eu gosto deles por isso. Hot, eu não gosto desse casal por aquilo. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. Antes de mais nada, eu sempre digo que mais de 30% passam aqui e se esquece de se inscrever. Então não se esquece dessa vez e vamos que temos novos detalhes sobre isso tudo. Pessoal, como eu disse, né? Colocamos um vídeo aqui esta semana falando sobre, digamos, o término, né? Não prosseguimento, melhor dizendo, do casal Hannah e Alain. Só que temos aqui informações novas. Não ficou bem claro no vídeo quem é que terminou, né? E segundo informações da revista Mundo da Fama, foi o Alain quem dispensou a Hannah, exatamente. Ele quem teria dispensado a Hannah. Já conversamos muito como foram esses dois meses, de tudo. De como foi pra mim lá dentro. Ela contou o que se aproximou da minha família, sobre as coisas que estão acontecendo pra ela. E sobre nós, preferimos neste momento que eu tenho coisas para resolver em Santa Catarina e ela no Rio de Janeiro. Bom, isso eu tinha colocado ontem. Ser amigos. Vamos continuar conversando, como sempre fizemos na casa. Mantendo a nossa parceria aqui fora também. O Alain aproveitou e comentou sobre o grupo Gaiola e tal. Que negócio todo. Eles me trouxeram muito aprendizado e vivência. Eu, por ser branco, acabo tendo privilégios e fico tocado com as situações que eles enfrentam. Declarou o Alain. Inclusive, a Hannah foi vista também com o Tarzan italiano em uma foto. E muitos internacionais acabaram apontando como talvez fazendo isso para dar uns ciúmes em Alain. O que vocês acham? Já que o cara é grandão, o cara chama atenção. A mulher ficou doida nele. Mas o que acontece é o seguinte, galera. Ela também estava com o Rodrigo. Foi um encontro de três amigos. Então, eu creio, acredito que não tenha lá muito a ver. Mas o Alain pode ter ficado meio que enciumado. O fato é o seguinte, né? Em resumo da história, lá dentro da casa, o Alain ficou ali meio encantadinho com a Hannah. Eles começaram a ter aquele negócio todo, relacionamento deles. E quando ela saiu, ele acabou aí fazendo, né? Dando mole, dando em cima da Carol, né? Ela também não deve ter gostado muito disso. E eu acredito até que aqui fora deve ter tido aí uma espécie de acerto de contas entre os dois, né? E eu até acreditava que a Hannah que não queria ficar com o Alain. Mas, segundo informações que trouxemos hoje, foi ele quem dispensou o Alain. Olha lá, o tal planta que todo mundo chamava. Teve lá a atitude e resolveu finalizar esse relacionamento dispensando. Agora, agora dá cena dos próximos capítulos para ver se eles vão se acertar ou não, né? Eles que vinham aí tão bem dentro do BBB. E agora, o que será, hein? E sobre o Tarzan italiano? Vocês acham que pode ter alguma coisa entre ela e ele? Comenta aqui. Deixa o seu like para o vídeo. Se inscreva no canal Notícias do Pós-BB 2019 aqui no canal Hot Notícias.